Cartões da Steam, Live, PSN e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. Pois é, o Gamer Point tá de volta finalmente. E ó, se liga que hoje tem muita, mas muita notícia. Eu vou falar sobre The Last of Us Part 2, The Division 2, a Sony admitindo um grande erro. Tem também Shadow of the Tomb Raider, isso sem falar nas rapidinhas. Se liga que tá começando então mais um Gamer Point. E The Last of Us Part 2 é um dos jogos mais aguardados do momento, né? Por mim inclusive. E agora a produtora falou um pouco mais sobre o clima do jogo. De acordo com a Naughty Dog, a pegada vai ser bem pesada, com bastante rancor, ódio e sentimentos tensos permeando a narrativa. O diretor do game disse que se no jogo anterior a história era mais sobre a relação de pais e filhos, com sacrifício e amor incondicional, a continuação vai pra uma linha mais dramática, com os personagens chegando aos seus limites e com a temática do ódio ditando o ritmo. Alguém que chegou ao fundo do poço mesmo. Além disso, foi confirmado que a Ellie vai ter uma companhia de um personagem ao longo da jogatina. Mas não revelaram ainda quem é, mais ou menos como ela foi a companhia do Joey no primeiro game, né? Lembrando que The Last of Us Part 2 é um exclusivo do Playstation 4 e segue ainda sem uma data definida. Aproveitando na enquete de hoje, diz aí, você gostaria que a Ellie ficasse sozinha durante a gameplay do novo jogo ou acompanhada? Pra votar você encontra o link aqui na parte de cima do vídeo, é só clicar, beleza? Agora tem uma boa notícia pra você que gosta de jogar sozinho em relação a The Division 2. Apesar da aposta na vertente multiplayer, com grande foco no cooperativo e competitivo, o responsável pelo jogo afirmou que vão dar a opção pro jogador passar por todo o game sozinho, se assim preferir. Não querem que exista uma maneira certa ou errada de jogar. Liberdade é a palavra-chave aqui, então. Lembrando que The Division 2 chega em 15 de março pra PC, Playstation 4 e Xbox One. E ao longo dos anos, a gente que acompanha a indústria de games percebe que quando se trata de modelo de negócios, algumas empresas que fabricam consoles cometem erros graves, né? Agora foi falado de um a respeito do Playstation 3. O próprio Shuhei Yoshida, presidente da Sony, admitiu que foi um verdadeiro desastre quando anunciaram o preço do Playstation 3 na E3 de 2006. O valor de 500 dólares era muito, mas muito alto pra época. E ainda tinha o fato de que o Xbox 360 já tava nas lojas e com valor mais acessível. Parece que em cada geração, alguma empresa que fabrica consoles tem que cometer algum erro grave, né? Tá virando quase que um padrão isso. Bom, agora bora pra umas rapidinhas. A série Yakuza pode chegar ao Xbox One, mas não é certo ainda, calma. Já no Nintendo Switch, nenhuma chance da série Yakuza dá as caras. E amanhã, mundos vão colidir, se prepare. Pois é, a Epic tá promovendo a quinta temporada de Fortnite com essa imagem. O que será que vem por aí? Relaxa que eu te conto quando for divulgado. E Monster Hunter World, que finalmente chega ao PC no dia 9 de agosto, não vai ter crossplay com os consoles. A Capcom explicou que questões técnicas impediram essa funcionalidade. Fazer o quê, né? E a Microsoft apresentou um novo modelo do seu controle. Sport White Special Edition. Além do visual bem esportivo, ele tem uma textura que deixa ele mais firme na mão do jogador. O seu lançamento é em 7 de agosto e ele é bem estiloso, vai. E a gente sabe que em alguns games em particular, a música é parte fundamental pra imersão no gameplay e na narrativa, né? É o caso de Shadow of the Tomb Raider. O game chega agora em 14 de setembro e a produtora apresentou esse vídeo com um dos seus temas musicais. Ouve aí um trechinho. Tá aí, muito show, né? Ai, Lara Croft. E eu termino a Gamer Point de hoje justamente deixando você com um pouquinho mais esse tema musical de Shadow of the Tomb Raider. Aumenta o som aí, até mais, valeu e tchau. Aumenta o som aí, até mais, valeu e tchau. Aumenta o som aí, até mais, valeu e tchau.